Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. Como é que você tá, meu? Tudo bem? Eu espero que sim. Uma boa tarde pra você. Comigo tá tudo joia e hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla, trazendo agora as informações, né, que muita gente espera aí durante a semana, que são os itens novos da loja do Reda. Eu não sei qual é que é, não passei por aqui ainda, estava gravando outros conteúdos, né? E me lembrei que, pô, estamos na terça-feira e 11 horas da manhã é quando a Ubisoft muda, né, todo o esquema da loja. A gente vai lá dar uma olhada. Peço pra vocês que já deixem aquele like matadeiro se ainda não forem inscritos do canal também. Eita, caminhão! Olha, véi, que barulho do caramba! Deixa eu fechar aqui a janela e beleza. Fica o convite. Se você não conhece nosso conteúdo, dá uma olhada. Vai ser um prazer ter você aqui também com a gente, tá? Então vamos lá no nosso amigo Reda. Sempre bom ver um rosto amigo. Então, se ver algum por aí, peça pra vir me ver. O que você tem para hoje? Vamos lá. Nossa, ó. Ixi, essa semana veio ruim, hein? Ih, rapaz. É a primeira semana que deu ruim, cara. Bom, vamos lá. Por 24 horas, né, você consegue trocar por 35 opalas a tatuagem, o esquema de tatuagem Brasa de réu. Essas tatuagens, né, desse conjunto é bem irado, né, e dá até uma certa aflição. Que parece que o personagem, ele tá pegando fogo, saca? É bem bizarro, mano. Se você tá fazendo coleção, né, do conjunto Brasa de réu, tá aí. Você pega aqui também a tatuagem do braço direito, tá bom? Agora, já na seleção semanal, que são os itens aí que vão até a próxima terça-feira, às 10 da manhã e 59 minutos, nós temos lança de porta estandarte. Pra quem não tá ligado, se eu não tiver errado também, né, esse aqui é a arma que vai tá disponível do traje hartueiro. Que é aquele traje que é o... um... ctrl-c, ctrl-v, né, do Galoglack mítico, só que de cor roxa, né. Eu me lembro que quando ele saiu, eu trouxe aqui no canal todos os detalhes e tal. Se você pesquisar aí, Gamer Liu Games, hartueiro, você vai achar detalhes sobre esse conjunto também. Eu não me lembro desse estandarte ter vindo antes, tá? Ele é um estandarte mesmo, tá? Que você pode utilizar como uma lança. Depois nós temos o Animus, que é um esquema pra assentamento. É nada mais, nada menos aí que realmente o Animus que a Layla usa, né, a gente pode tá colocando no assentamento pra decorar. Depois nós temos a Seidr, que é o... a skin do corvo. É legal, tá? É preto e dourado e tal, mas eu não pego essas coisas. Depois eles repetiram aqui dois cascos. Repetiram que eu digo itens, né? Repetiram itens. Trouxeram dois cascos. Casco carolíndio e o casco de cavaleiro negro. Por fim, a vela de Draug. Eu, particularmente... Bom dia pra você também, Renda. Eu, particularmente, galera, achei bem fraco. Tipo, bem fraco mesmo. E de todos esses itens, eu acho que o único que eu pegaria era o porta estandarte, tá? Deixa eu ver se o hardware tá... Aqui, ó. O hardware aqui, ó. Esse é o conjunto hardware. E, ó, é dele mesmo, ó. Lança de porta estandarte. Pessoas que carregam estandartes em batalhas tendem a ser visadas primeiro. Mas essa variedade robusta será uma surpresa e tanto pra quem tentar atacar. Olha aí. Aumenta o ataque quando equipado com escudo. Então, obrigatoriamente, você tem que tá com o escudo pra fazer valer a pena, né? Ou você pode pegar esse item e simplesmente usar os transmog pra poder colocar em uma lança que você curta bastante. Não sei. Ficar com dois estandartes em mãos, tá ligado? Não imagino como é que deve ser isso, mas não deve ser zoado. É bem diferente, né? Ah, e agora que eu notei que ela balança, ó. Ó lá. Ela treme, ó. Ai, que da hora. Realmente é um estandarte, galera. Ó, ó. Ó ali do lado. Ah, legal, legal, legal. São detalhes, né? São detalhes. Aí, pacote de personagem, tatuagem. Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui a brasa de réu pra mostrar pra vocês como é que ela é. Ó. É essa daqui, mano. Dá um negócio, né? Parece que o cara tá todo queimado, velho. Olha isso. Tá quase um muspelita, né? Tá quase. Tá quase. É mais fácil pegar por lá do que gastar 200 relics. Sei lá. Eu acho, né? E por fim... Tá aqui, ó. A Seider. Ela é do conjunto do... Corvo preto. E é um corvo. E é um corvo. É um corvo. Preto com listras douradas. Nós também já trouxemos no canal. Quem ainda não viu, só pesquisar. Gamer Liu Games. É... Traje corvo preto. Vai aparecer pra você, com certeza. Bonita. Não acho zoado, não. É que eu, Kalil, eu não tenho esse costume de pegar, né? Esse tipo de cosmética, saca? Tudo que é dracar, tudo que é ave, eu não sei. Não vai. Eu acho que a ave mais da hora eu já tenho, saca? Que é uma versão que foi dada lá no Discovery Tour. E todo mundo, eu acho, que já pegou ela, né? Montaria, às vezes, eu pego uma ou outra. Que eu acho que tem algumas que são bem legais. Mas a maioria é bem viajada. Ó, esse aqui é legal. Esse aqui, quando chegar, vai ser legal. E esse aqui também, ó. Ambos são bem interessantes. E caros também. Né? São bem carinhos. Galera, então é isso. De todos os itens da semana, eu acho... Acho não. Tenho certeza que a única coisa que eu pegaria, se fosse obrigado a pegar mesmo alguma coisa, é o estandarte, tá? Se não, mano, deixa passar. Se eu não tô procurando pra completar, né? O set do hardware, deixa passar. Espera na próxima semana. Porque foi a primeira semana que veio bem meh, que eu me lembro, né? Desde o início do ano. Se bem que eu não via da semana passada, né? Mas vocês que viram aí, como é que tava a semana passada? Comenta aí se tava melhor ou se tava no mesmo nível, beleza? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço pra vocês que me sigam nas redes sociais, né? Se não for nenhum problema pra vocês. Se você se sentir confortável com isso. Vai ser um prazer ter a sua companhia lá também, beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau.